Música Muito bom dia pra você que já está acordado aí nessa quinta-feira 12 de setembro de 2019 Seja muito bem-vindo aqui com a gente ao vivo na sua TV em Tempo SBT Amazonas O 6 Horas Notícias já está ao vivo não só aqui na capital, mas em todo o estado do Amazonas Hoje no decorrer do programa a gente vai te conhecer, mostrar aí as suas fotos e trazer, é claro, muita informação pra você Tudo o que aconteceu na madrugada, tudo o que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira Nossos repórteres já estão nas ruas desde bem cedinho, já apurando tudo pra você sair de casa muito bem informado E eu já começo hoje com os nossos destaques, vamos ver? Assaltantes ficam feridos durante perseguição policial na zona centro-sul Na fuga, eles ainda atiraram contra os PMs Os criminosos começaram os assaltos na zona leste de Manaus Depois, cometeram diversos arrastões pelas zonas leste e zona norte também Em um dos endereços, eles tomaram de assalto este veículo E foi com eles que eles invadiram a casa de uma família já aqui na colônia japonesa Mulher conhecida como Dama do Tráfico é presa na zona norte Com ela foram encontrados mais de um quilo de entorpecentes Manaus registra só esse ano quase 2.500 veículos furtados ou roubados A maioria, motocicletas Casos como esse são frequentes em Manaus Na maior parte das vezes, as vítimas até reconhecem partes ou componentes do veículo roubado Mas pela impossibilidade de comprovar, os casos acabam sendo esquecidos Em Presidente Figueiredo, prédios públicos e o complexo turístico da Corredeira do Urubuí Ficam sem energia elétrica É que a Prefeitura do município deve 60 mil reais em contas atrasadas Foram 24 horas sem energia elétrica Depois que o dia amanheceu, os permissionários puderam contabilizar o prejuízo causado pela falta de energia Atenção, trabalhadores Amanhã vai ser liberada a parcela de até 500 reais de contas ativas e inativas do FGTS O trabalhador que for retirar os 500 reais pode ser de contas ativas da empresa atual em que ele trabalha Ou de contas inativas de empregos anteriores Se ele for cliente da Caixa Econômica Federal, esse valor vai ser debitado diretamente na conta bancária Daí é só procurar uma agência para retirar o dinheiro Olha isso e muito mais você vê no seu 6 Horas Notícias Eu já começo chamando os meus motoristas Pessoal que passa ali pela Avenida André Araújo Eu pelo menos passo porque eu moro ali na André Araújo Aí nessas intermediações Olha, André Araújo é bem complicada Mas vamos ver agora ao vivo como é que está o trânsito na Avenida André Araújo Não tem trânsito praticamente, né? Ainda está bem cedinho Aí então a hora é essa de sair de casa, né? Você que ainda vai para o trabalho, você que vai levar os filhos na escola Olha como há muito tempo eu não via a Avenida André Araújo, viu? Lá na zona centro-sul, a avenida bem tranquila Trânsito fluindo tranquilamente aí nessa zona da cidade, né? Daqui a pouco a gente traz mais imagens para vocês aí do trânsito em toda a capital amazonense Ontem aconteceu o tão esperado depoimento do empresário Francisco Dantas da Silva Em agosto, o próprio empresário revelou ao Ministério Público de Contas irregularidades Em contratos de serviços de transporte de alunos da Secretaria de Estado da Educação, a Seduc Em um esquema criminoso que envolvia aí o pagamento de mensalinho de pelo menos 20 mil reais a políticos Imposição de contratos sem realização de serviços e também uso de rotas para atender amigos de prefeitos Depois de uma reunião aí de quase duas horas a portas fechadas com deputados estaduais O empresário Francisco Dantas da Silva negou qualquer pagamento de propina a agentes públicos Para assegurar contrato em serviços de transporte escolar com o Estado No fim da reunião, Dantas fugiu da imprensa, viu? Rodeado por seguranças sem responder a nenhuma pergunta É uma pena, né? E olha, o IPEM realizou nesta quarta-feira a operação Tacógrafo Seguro na rodovia Manuel Urbano Foi uma fiscalização em veículos de transportes de cargas e também de passageiros Vamos ver O tacógrafo é um equipamento de uso obrigatório em veículos com o peso acima de 4,5 toneladas E funciona como uma caixa preta, registrando os dados das viagens Na operação, o IPEM fiscalizou os certificados de verificação desses veículos Cuja validade é de dois anos Diego está com o dispositivo em dia e elogiou a ação A fiscalização está certa, tem que ser assim mesmo Os dados registrados no tacógrafo, a velocidade e a distância percorrida Podem ajudar também em uma possível investigação Para isso, os equipamentos devem estar de acordo com a legislação do Inmetro O presidente do IPEM ressaltou a importância da validação Casos de multa, de excesso de velocidade da pista, com acidentes, enfim Para tirar dúvida, a justiça solicita o tacógrafo E se o tacógrafo deste veículo não estiver certificado pelo IPEM Não tem valor, não tem validação Olha, um homem morreu depois de colidir com uma caçamba de obras da prefeitura Lá na Cidade Nova, bairro da Zona Norte de Manaus Eu vou ao vivo agora com a Cheia Evna Nascimento Que traz essas informações para a gente Muito bom dia, Cheia! Bom dia, Mariana! Bom dia para você que assiste ao 6 Horas Notícias O motoqueiro Eberton Shoa, de 37 anos, morreu depois de bater com a moto Em um caminhão da Secretaria Municipal de Infraestrutura Na Avenida Margarita, no bairro Cidade Nova Ele chegou a ser socorrido pela equipe do Samu E encaminhado ao Hospital João Lúcia Mas acabou não resistindo aos ferimentos O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal E em nota, a Secretaria Municipal informou que a caçamba estava estacionada Devido aos trechos de obra da tapa-buraco que estava acontecendo no bairro E que o local estava sinalizado corretamente com as placas de que haviam obras Volto com você aí no estúdio Muito cheio! Daqui a pouco eu volto contigo para mais informações ao vivo aí pela cidade Viu? Lá em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus Os prédios públicos e também o complexo turístico da Corredeira do Urubuí O tão famoso complexo Ficaram sem energia elétrica Isso porque a Prefeitura do município deve 60 mil reais em contas atrasadas O principal cartão postal do município de Presidente Figueiredo Na região metropolitana de Manaus está assim Às escuras O mesmo acontece no prédio da Secretaria de Obras da Prefeitura A concessionária Amazonas Energia cortou o fornecimento de energia por falta de pagamento A dívida da Prefeitura alcança 60 mil reais Eu não sabia, aí cheguei agora e o freezer estragou todo o picolé Está tudo aí, tudo bagunçado É complicado para nós que esse produto eu nem paguei ainda E agora eu chego aqui e o produto está todo estragado e as bebidas Este dono de restaurante comprou gelo para diminuir os prejuízos Mas não foi suficiente, 12 mil reais se perderam por conta da falta de energia Recebi ontem, eu estava zerado, recebi ontem, o cara trouxe um pouco mais Tudo já no ponto de chegar, colocar no freezer e não tinha energia E eu limpei os freezer ontem, não sabia, eles desligaram, eu não sabia E aí eu fiquei esperando, aguardando Quando eu vim saber foi de noite, fui correr atrás de gelo Mas a chance de eu recuperar a mercadoria é muito pouca Foram 24 horas sem energia elétrica Depois que o dia amanheceu, os permissionários puderam contabilizar o prejuízo causado pela falta de energia Procuramos alguns representantes da prefeitura para falar da situação da dívida Mas ninguém estava autorizado a falar A energia foi religada na manhã de quarta-feira Olha, um incêndio atingiu uma área de vegetação lá no Coroado, bairro da Zona Leste, aqui da capital Segundo testemunhas, esse sinistro aí teria começado a partir de uma ponta de cigarro Acredite! O lugar é utilizado por usuários de drogas para o consumo de entorpecentes O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente extinguiu aí as chamas que se aproximavam de um poço de combustíveis Olha só como o estrago poderia ter sido bem maior, né? 4 mil litros de água foram utilizados no combate a esse incêndio Lá no bairro Coroado, na Zona Leste, aqui da capital O ex-comandante da Polícia Militar, Davi Brandão, está processando o Estado para receber 498 mil e 500 reais, referente aí a três licenças-prêmio Que ele não teria usufruído em 30 anos de serviço ativo Isso aí representa 18 meses de salários de um coronel na ativa Segundo o Brandão, o Estado não deu uma solução ou também não demonstrou interesse em conceder esse benefício Por isso, ele teria aí recorrido à justiça Olha, a gente muda de assunto agora, Manaus vai completar 350 anos E é claro que para comemorar com você, a TV em Tempo, a SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais Vão ter entrevistas aí com especialistas e é claro, nós vamos abrir espaço para que o povo manauara diga Qual é a cidade que quer para o seu futuro, né? O nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro Você vai mandar o vídeo para o WhatsApp que aparece na sua tela, né? Você também pode enviar aí seus vídeos, dizendo a Manaus que você quer Com os temas saúde, educação, mobilidade urbana, segurança E olha, tudo aquilo que você deseja para o futuro da nossa cidade Você vai enviar no formato horizontal, deitadinho assim, tá? Nada de em pé É deitado no formato horizontal Você vai falar o seu nome, vai falar o bairro de onde você está falando E a frase, né? A Manaus do meu futuro é... Pontinho, pontinho Aí vai da sua criatividade, não só da criatividade, mas o que você realmente quer para o futuro da nossa cidade Você vai enviar na tela 99327 ao nosso WhatsApp E você participa com a gente No decorrer do programa, nós vamos mostrar vários vídeos que nós já recebemos aí de telespectadores Dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro, né? Isso a gente vai mostrar até o dia 24 de outubro, que é o dia do aniversário de Manaus Você vai ver a seguir, assaltantes ficam feridos durante perseguição policial na zona centro-sul Na fuga, eles ainda atiraram contra os PMs Agora em Manaus são 6 horas e 11 minutos Não sai daí que a gente volta já Música 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 Música